. Eu queria saber se vocês estavam gostando da apresentação. Sim. Pode falar a verdade? Claro. Então, a gente resolveu cortar ela antes de acabar. Por quê? Faltaram três cenas aqui e a gente resolveu cortar porque essa semana está sendo muito simbólica para a cultura dessa cidade. Na atual gestão, o secretário de Cultura dessa cidade, que assumiu neste ano, está fazendo um desmonte da cultura dessa cidade. Esse projeto de diálogo está sendo realizado dentro de um programa chamado Programa de Fomento à Dança da Cidade de São Paulo. A companhia foi contemplada no vigésimo edital de fomento à dança. E o nosso projeto é justamente o de fazer diálogos com grupos e companhias que fazem a pesquisa em dança urbana com decorânea, parecido com o que a gente faz. E hoje, muito obrigado pelo convite por aceitar um momento de fragmento urbano, dando só mais cedo. E a gente está fazendo esse diálogo. Parece que essa secretaria não entende o que é diálogo. Porque quando a gente tem diálogo, o diálogo é um dia de mão dupla. A gente fala e a gente escuta. Essa secretaria não está ouvindo a paz. Não sei se vocês viram, tem muita gente de maçaria aqui do lado. Todas aquelas pessoas são artistas da dança nessa cidade. E essas pessoas estão conversando para tentar entrar em um acordo com relação ao que está sendo feito nessa secretaria. E aí vocês podem me perguntar, o que está sendo feito de tão grave? Corte. Isso a gente cortou nosso espetáculo também. Porque se não tem verba para a cultura e para os artistas, também não tem verba para o espetáculo acontecer. Então a gente está mobilizando o máximo de pessoas possíveis que compartilhem as coisas nas redes, que denunciem isso que está acontecendo. Porque se não, talvez no ano que vem, ou no segundo semestre, vocês não tenham um espetáculo todo mês ou tantos outros da cidade para assistir. Simplesmente porque eles foram cortados. Então, só para dar exemplos concretos, o edital de instrumento à dança que saiu no final do ano passado, esse mesmo que a gente estava contemplado, que contemplaria outros grupos no início desse ano, foi simplesmente cancelado, impugnado pelo atual secretário, e ele fez um novo edital do jeito dele, mudando características de lutas das classes dos últimos dez anos. Dez anos existe o momento da cidade, dez anos de luta dos artistas dessa cidade, e ele vem e cancele. Ontem, 300 artistas do PI, do vocacional, que são programas de formação da secretaria, de 15 anos de luta, de formação nas periferias, essencialmente nos céus, nos centros culturais, em todos esses lugares, esses 300 artistas foram demitidos, porque seriam recontratados agora no mês de abril, e não vão ser recontratados porque a secretaria chama brecha jurídica. Brechas jurídicas a gente conta para justificar atos e bíscames. Brechas jurídicas a gente conta para fazer aquilo que a gente quer. E política se faz com diálogo, política se faz ouvindo a classe, política se faz da maneira como a gente quer fazer. Junto, 15 anos de vocacional está indo para o lixo. Dez anos de formato está indo para o lixo. Se a gente aceitar. Então eu peço a colaboração de vocês e o entendimento para estar junto com a gente nessa luta, como a gente não vai até o fim do espetáculo. Obrigado. Arrasou!